Esse aqui eu conheço, é aí que eu digo já, empreendendo desde cedo, você? É, olha que eu vi. Olha só aqui em cima, é um espetáculo, olha que coisinha linda, o bichinho, eita perna grossa. Seu futuro é você que faz, olha aqui, olha aqui, ai meu Deus, toda pintada, catapora, Virgem Maria, catapora que ela tá.